Conta um pouquinho pra gente, Israel naquela época vivia um período de altos e baixos, estamos falando aqui de mais ou menos mil, mil e duzentos anos antes de Cristo, então há mais de três mil anos. Vivia um período de instabilidade moral, espiritual, de corrupção, e Samuel chega nesse universo. A gente tem Israel num momento em que Israel ainda estava se tornando, se fortalecendo como nação, a história de Israel é muito longa, então estava se fortalecendo, criando sua nação, então era um lugar ainda, por exemplo, Israel não tinha seu exército, eles não tinham um rei, eles não tinham, a forma de, a organização política de Israel era baseada em juízes, que eram os reis, digamos assim, eles eram os governadores, os caras que governavam aquela região, e eles cuidavam não só de questões políticas, mas de questões religiosas, enfim, eles eram quase que os presidentes daquele lugar. E assim, esse período dos reis, ele é marcado por uns altos e baixos justamente, de questão de declínio espiritual do povo, e pelo fato de Israel ser uma nação ainda frágil em termos militares, eles vivem constantemente sofrendo ameaças dos povos vizinhos. No caso de Samuel, a gente está em um dos últimos juízes de Israel, antes do período de reis, que é o Eli, que acaba se deixando corromper e se torna, ele não era um juiz ruim, mas ele vai se tornando, ele vai, os levitas que eram os responsáveis por cuidar do tabernáculo começam a duvidar da capacidade dele de valorizar Deus, de valorizar mais os filhos do que a Deus, de colocar os filhos acima das funções dele, e isso acaba afetando a população no geral, e os filhos também acabam, que são os sacerdotes que têm um cargo nobre, que deveriam estar ali dando o exemplo, que estão agindo completamente errado, e isso acaba afetando a população, e a população entra num declínio, num afastamento com Deus. E de quebra, ainda tem os filisteus, que são a nação vizinha, que querem tomar Israel, querem dominar Israel, e sabem que Israel tá internamente meio que desestabilizada. Samuel nasce nesse contexto, nesse lugar tranquilo, nesse lugar muito tranquilo nasce Samuel. Samuel vem dessa família linda da Ana e do Elkana, que são dois pais extremamente apaixonados um pelo outro, eles têm uma união muito grande, um respeito muito grande um pelo outro, um companheirismo muito grande. porém, a Ana não pode ter filhos, a Ana é estéreo, e por conta disso, o Elkana era uma organização social na época, ele acaba se casando com uma outra mulher, porque ele precisa dar continuidade à descendência, costumes da época. Exato, costumes da época, porque naquela época a mulher que não gerava filhos, era devolvida Exatamente, a mulher naquela época não tinha muita independência, ela precisava do marido, ela precisava ter filhos, ela precisava ter uma função, digamos assim. E por conta disso, por ela ser estéreo, o Elkana acaba se casando com uma outra mulher, e isso era uma coisa que existia um consentimento entre os dois. A Ana falava, a própria Ana virava e falava, você precisa se casar com outra mulher para que você possa ter outro filho, é a cabeça da época. E eles se casam, ele se casa de novo, ele casa com a Penina, só que a Penina é uma pessoa intragável, é aquela pessoa que fica o tempo inteiro espizinhando a vida da Ana e judiando dela pelo fato de ela não poder ter filhos, e a Penina tem vários filhos. Até que Ana não aguenta mais, Ana está num processo quase que depressivo, ela não aguenta mais esse sofrimento e ela se ajoelha no tabernáculo em Siló. A família do Elkana é uma das únicas que continua indo ao tabernáculo, continua seguindo a fé em Deus, ela vai se ajoelha ao tabernáculo em Siló e pede a Deus para que ela pudesse ter um filho, e que esse filho serviria totalmente a ele por toda a vida, por toda a vida dele. E ele não poderia cortar os cabelos dele como parte da promessa. E nasce Samuel, e Deus abençoa a Ana, e o Eli, que o sacerdote também abençoa a Ana, fala que é justa a causa dela, que é algo bonito, e enfim, ela consegue ter o filho, consegue ter o Samuel. Então, quando chega nos 3, 4 anos, mais ou menos, do Samuel, que é quando ele está sendo desmamado, ele tem que ir morar com Eli em Siló, porque ele vai servir a Deus, faz parte da promessa. Então, ele é deixado em Siló, e lá ele cresce como um ajudante, um assistente dos levitas, dos sacerdotes, mas principalmente do sumo sacerdote, que era o Eli. E ele acaba se aproximando de Deus, só que Samuel sempre, sempre, e eu acho que isso vem muito da família da Ana e do Eucana, que por mais que tenha vivido por 3, 4 anos, o Samuel pegou isso muito do ensinamento, ele sempre foi um cara de muita fé. E não era uma fé... O Eli ensina os rituais, as questões ali da fé na prática, mas era uma fé muito verdadeira, que tinha dentro dele, sabe? E isso eu acho que quem ensinou mesmo foi a Ana e o Eucana. E ele não se deixa... Ele acaba vivendo aquela situação de corrupção, os filhos dele continuam corruptos, o Eli continua de olhos fechados para a corrupção deles, mas o Samuel não se deixa afetar por isso. Ele continua firme no propósito dele, na fé dele, até que em dado momento ele vai ser o único ali capaz de restabelecer a relação do povo com Deus, o único que pode liderar aquela nação para que eles não possam entrar num declínio total. Essa é mais ou menos o resumo do Samuel. Tchau, tchau.